Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Dessa vez com os personagens, seguindo com os personagens que estão faltando Eu vou estar usando o guerreiro dessa vez O tão requisitado guerreiro Vamos cortar essa parte porque, pelo amor de Deus, passou as graças de um caminhão Vamos lá Vários savezinhos, vamos para o quinto save É, vai ser o Eric mesmo Olha a cor do amarelo Deixa eu ver Esse aqui está parecendo o Paco Eu vou deixar o Eric mesmo Estou até pensando em usar algum nome Desses extras para poder Conversar e arrumar uma coisa melhor Mas vamos seguir na raça mesmo Então a intro já passei 50 mil vezes no canal, então vou pular dessa vez Ah lá, apareci finalmente Só que, pô, esse cara fala muito devagar Ok Isso foi incrível, tá, agora eu estou pronto para gastar meu stat point E o pior que eu nem sei quais são as possibilidades de coisa para ele Mas eu vou começar botando o sword só para dar aquela moral E com certeza a força para bater mais forte Agora o rei me chamou lá para a casa dele Para requisitar meus serviços para uma quantia muito baixa para alguém que é rei Pela das contas ele não me paga nada na real Ok, vamos seguindo É, eu não tenho nada no dom Vou já começar aqui usando Tem quanto dinheiro? Tem 400 de dinheiro Ah, eu podia ter usado o Spear também, né cara O Spear é mais interessante Porque eu nunca joguei pelo Spear Então é isso, comecei desperdiçando meu primeiro ponto, muito legal Mas tudo certo, vamos que vamos seguir em direção a primeira fase Fofoca Eu não quero saber de fofoca não, cara Eu preciso subir de level para poder carregar um ataque Que porra, sem carregar ataque é muito ruim, sozinho, porra Caraca Caraca, já comecei com um drop Não vai servir para mim Mas Talvez me ajude a fazer uma grana Ok Tem nada dentro, vacilo Ah, tem vários aqui, sempre esqueço Mas também levando em consideração que faz um bom tempo que eu não jogo Então, ai ó Dois defesa Vou ficar imbatível Pô Pô Sinceramente, enquanto estou fazendo esse aqui do guerreiro Eu estou pensando Eu estou pensando em aproveitar logo esse ano em 2022 Para Fazer de todos Fazer de outros Fazer de outros que faltam E ir postando Vai ser o único jeito de concluir 100% A série que basicamente é O conteúdo principal do meu canal Pega Fazer de outros Só que Aquilo vai dar para usar E vai me servir bastante Só que Nossa Nunca não Opa, finalmente Agora sim Posso desfazer a merda que eu fiz Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Uma maneira, hein Nossa, eu gostei muito do golpe dele Bem Isso que aconteceu agora Aconteceu num porreiro de vídeo Mas infelizmente O do guerreiro foi o único que eu não consegui Resgatar os arquivos de muitos episódios Então Vai ser uma saga bem reduzida Eu vou Eu consegui pelo menos o final Então as três últimas fases eu consegui E tem mais uma fase no meio Se não me engano é a fase 4 Já estou bem bolado que Eu perdi um porreiro de coisas Tive que ter trabalho dobrado para reeditar as paradas Assim, absurdo Então Até o próximo episódio É nóis Tchau